Já vimos que um dos papéis principais da Câmara de Vereadores é fazer leis. Mas outra função super importante é analisar e aprovar o orçamento do município. O orçamento define onde será aplicado o dinheiro arrecadado durante todo o ano. Uma cidade é como a nossa casa. Se por um lado entram as receitas, como o salário, a aposentadoria, do outro saem as despesas, como as de supermercado, telefone, água, luz. Eita! É coisa pra caramba! Se todo mês a gente tem que se virar pra não deixar as despesas da família ultrapassarem o dinheiro que entra, então no município deve ser a mesma coisa. Tem razão, Samuel. É mais ou menos a mesma coisa. Até porque o dinheiro que entra por impostos e outras fontes deve ser distribuído pra atender muitas áreas, como educação, saúde, infraestrutura. E isso tem que ser feito com a mesma responsabilidade e cuidado que nós temos com as nossas próprias contas. E no caso do município, o orçamento é definido ano a ano. Quer ver como funciona? A cada ano, a Prefeitura envia à Câmara de Vereadores o projeto de lei orçamentária, detalhando as despesas e receitas do ano seguinte. Daí, o orçamento passa por duas etapas nas mãos dos vereadores. E a primeira etapa é a de análise. Nessa etapa, os vereadores avaliam o mérito e a prioridade de cada ação proposta. E pra isso, devem contar sempre com a participação da comunidade. A segunda etapa é quando os vereadores apresentam emendas, em que eles podem propor alterações na programação apresentada pelo prefeito. Assim, os vereadores podem retirar, acrescentar ou substituir ações. O orçamento é tão importante que, sem ele, as políticas públicas não passam de discurso político. Sem orçamento, nada é colocado em prática. Sendo assim, muito nos interessa acompanhar bem de perto e de olhos bem abertos a aprovação e a execução das receitas e despesas orçamentárias. Afinal de contas, o orçamento é o dinheiro que nós entregamos ao governo para que ele atenda às nossas demandas. Ou seja, fazemos nossa parte pagando impostos. E o governo faz a dele, devolvendo políticas públicas de qualidade. E o papel do vereador é fundamental para que não ocorra mau uso do dinheiro público. Por isso, é que existem as emendas parlamentares, para garantir recursos para áreas prioritárias. Viu como é importante cuidar do orçamento do município? Só com dinheiro público bem investido, é que a população receberá tudo o que tem direito. Legenda Adriana Zanotto